Música Então, está começando compondo música, eu queria pedir para o Murilo dar uma nota aí, uma sequência de notas aí. Manuel, vamos tentar canetar uma música aqui? Sobre o que a gente pode falar nessa música? Se sair uma música aqui, fit você e ele, vocês não estão entendendo. O bagulho vai para os caralhos, pô. Vai para os caralhos lá fora. Sim! Então, vamos nessa. Eu sei que é importante na verdade, na coridão pensando... Tu quer que a gente faça um plágio, Leque? Não, mas queria assim, né? Manuel Guaimim, vou te conter, diga para mim ver, de onde eu fui, para onde você foi e de onde você veio. Muitos obstruículos, hein, caroei. E sou muito feliz hoje nesta mesa. Boa! Mas o que mais importa é se acredituir e caminhar É a nossa emoção, junto com meus amigos que tocam nesse violão Se faltar a mente, eu mudo hoje desse marcado Manoel Guaime Eu tenho o que lhe dizer Eu tenho muito prazer Vem falar pra você Se você não entende o que eu falo Não precisa você se esconder Muito obrigada Por esse momento Muito obrigada Por esse momento Muito obrigada Eu peço a senhora Você é um homem artista Se eu não souber cantar hoje eu vou embora A segurança A segurança do nosso lado Deu certeza que ele vai nos conformar Estou todo dia vestido de preto E esse artista saiu Vamos pra conversar Muito obrigada Todo mundo Por esse momento Muito obrigada Por esse momento Obrigado por esse momento Nasceu 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 Muito obrigada Por esse momento Por esse momento Por esse momento Todo mundo Todo mundo De pé Maravilha Agradecida Por um momento Histórico Da internet Brasileira Obrigado a você Pela tua audiência Obrigado Esse vídeo Pra alguém Que tá triste Eles merecem Ver perda Esvaziar um pouco A cabeça Porque a vida É muito difícil E esses caras São seus sociais Aplaudidos De pé Manuel Gomes Rei do futuro Príncipe ouro negro Diretamente da gola Se abrace os dois Se abrace os dois Se puder cantar no ouvidinho Também Um pouquinho Muito obrigada Por esse momento Manuel Guime É um grande prazer Anguilei Brasil Quero falar com você Osque Bom demais É tranquilidade Que momento feliz Que momento feliz Que momento feliz Que programa maravilhoso Deixa nos comentários O melhor Não tem jeito Amém Obrigado.